Meu nome é André Feitosa, solteiro da filial Macaé, mas chegar até aqui não foi fácil. Porque quando você vem de uma outra cidade, você muda os seus costumes, é uma outra cultura, você acaba deixando seus amigos, seus familiares para trás e é difícil o recomeço, é difícil você começar de novo, mas eu sempre acreditei que eu poderia conseguir. E eu tenho um lema pessoal que é, ainda tem jeito, é algo que eu repito para mim todos os dias. Eu trabalhei em outras atividades, fazendo outras coisas, outras funções, mas um dia eu olhei para mim mesmo e falei que eu queria mudar. Então comecei a fazer o curso técnico-informático, que é uma área que eu gosto, me identifico. E durante esse curso, durante esse período, eu acordava às seis da manhã para ir trabalhar, depois ia direto para o curso, depois chegava em casa às 11 da noite. E mesmo quando eu saía, os meus filhos estavam dormindo, quando eu voltava, ele também estava dormindo. Então foi o período que eu passei, mas sabendo que lá na frente iria acontecer algo melhor. Eu encontrei a vaga de emprego para trabalhar na Sotrek e me candidatei. Passei por alguns testes, no último teste eu teria que vir aqui na base fazer entrevista com o gestor. E nesse dia a condução atrasou, eu cheguei inclusive dez minutos atrasado na entrevista, achando que isso poderia prejudicar. Quando eu estava aguardando a condução, foi como um estalo, volta em casa e pega os seus certificados. E os meus certificados são praticamente toda a minha vida profissional, tudo aquilo que eu fiz para estar aqui hoje, para chegar até aqui. Então eu voltei em casa, peguei meus certificados e vim para a entrevista. A entrevista ocorreu tudo ok, respondi as perguntas com tranquilidade. E no final, quando já tinha acabado a entrevista, eu perguntei para o gestor se eu poderia mostrar algo a ele. Ele falou, a entrevista já acabou, mas se você quiser, fique à vontade. Então eu comecei a mostrar um a um os meus certificados e comecei a falar toda a minha história. Um tempo depois, conversando com o gestor, ele falou que aquilo fez toda a diferença, porque ele viu a minha vontade, viu o meu empenho. Houve a oportunidade, aconteceu. Eu estou trabalhando na Sotrec há três anos. Hoje eu sou brigadista, faço parte da brigada. Além de cuidar da parte física, da parte da vida das pessoas, também a gente cuida da parte do patrimônio da empresa. Isso é gratificante, isso é muito bom. Eu também faço parte do comitê do voluntariado. E nesse período, realizamos algumas ações em Macaé, com uma entrega de brinquedo em comunidades carentes. Também fiz uma live musical junto com o meu filho, que toca, em prol da casa do idoso, para arrecadar dinheiro em prol da casa do idoso. Hoje eu me sinto adaptado, me sinto acolhido aqui na Sotrec, nas pessoas. Realmente o respeito das relações existe aqui dentro da empresa, existe dentro da organização. Aqui eu tenho mais que amigos, eu tenho irmãos que eu posso contar realmente. A minha função é fazer com que cada um execute a sua função com a melhor performance possível do seu equipamento. Porque existe a parte de máquina e existe a parte humana. Então eu tento humanizar o meu atendimento para todos, independente da função, independente da hierarquia dentro da organização. O sentimento que eu tenho hoje, mesmo em meio à pandemia, onde muitas empresas quebram, demitem, e a Sotrec, ela contrata, continua contratando, isso me dá, de uma certa forma, uma estabilidade emocional. E a motivação é poder chegar em casa, ver o sorriso dos meus filhos, ter um abraço e um beijo da minha esposa. É isso que me motiva para estar todos os dias aqui. E desde o começo, realmente, foi muito complicado o fato de mudar de cidade, mudar totalmente os ares, os costumes. Algo que eu tenho dentro de mim, que eu repito todos os dias, é o meu lema, que é, ainda tem jeito. Então, o que eu tenho para dizer aqui para vocês, acreditem nos seus sonhos, acreditem no seu potencial, acreditem que ainda tem jeito.